Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare e eu tô com o meu amigo Gigi BR de novo né, se apresenta aí, olhe meu amigo, o que você segue o Gigi Biker é o Gigi Biker nossa cara que delícia, 10 estrelas pro desafio cara, mas alguns bala né, estou bala empolguei, empolguei, olha flor alienígena, o que mais tem aqui, mais lama come tudo lama extra, aqui os paranauê doido Depois desse Olha, ah, falta mais um pro centurião Vou abrir mais um, galera, vamos encerrar Vai, galeres Olha, temos o centurião Aqui, isso daqui que eu nem sei o que é Flor alienígena, xenoplasto, gera muita energia Olha, bom Olha aqui o zumbi de cura Bom, então, galera, a gente vai jogar uma partida aqui de Derrubadas e equipe Deixa eu ver aqui É, bora derrubadas É, bora derrubadas Aí, se eu for de planta, eu testo minha flor alienígena Olha Olha, mano Olha, mano Vamos lá E eu já vou convidar o Gigibiker É, Gigibiker Sim, agora eu já sei E até mais Bom, galera, eu estou feliz pelas 10 estrelas de Pula Desafio Porque de resto só vem bosta Só aqueles dois personagens Mano, acho que agora eu vou comprar só pacote de 20 mil Ó, eu vou tentar pular alguns objetivos do Cacto Olha, Cacto level 7 Derrubo isso Eu quis abrir toda a arma pro bar Evocada Evocada Não Quer saber o que eu vou fazer, galera? Só se ligam Galera, bugou Eu não consigo mais apertar a triângulo empolgante eu vou convidar ele aqui tá galera ai desculpa aqui galera mas eu estou tendo que fazer isso gig biker bom vamos atacar ali o zumbi tá certo agora vamos ver aqui eu vi que os zumbis com uma tatamina numa sessão use noz gigante beleza nossa muito fácil esse galera ah o das nozes é o mais fácil eu vou ver para ti você como é que eu vou ler os seus personagens depois que eles ultrapassam o nível 10 você começa a ganhar 10 mil como como assim ó você tá com ah ele é do nível 10 aí você tem ela mais do nível aí você tem 10 mil você evoluiu ela de novo você tem 10 mil sério isso? como invulgante alimento vou fazer isso porque gera o que? gerar alimento se não gerasse alimento eu não paria isso mas já que gera alimento não importa essa é a navigating só é o alimento não me importa que é seja o alimento o alimento que eu morri parabéns 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 Parabéns, parabéns, parabéns. Cara, como um outro easter egg nesse mapa, além do Minecraft, é o easter egg que dá pra fazer o beijão na sua vida. Muito legal. Cadê? Você tá de planta? Ah, não. Não. Nossa, não. O trem aqui não importa bem nada que eu ia matar. Você foi destruído pelo trem? Não. Ai, galera. Aquele vídeo de Rocket League não era pra dar deslikes não, tá? Era só pra vocês denunciarem o Rocket League, tá? Porque eu fiquei muito bem. Ah, não! Que trem escroto! Cara, nunca jogue o Rocket League depois de jogar Grow Home. Nunca faça isso. Por quê? Talvez fique acostumado. Olha, R2. Olha, R2. R2 atira, L2 mira. Mano, mas isso é o principal, né, de qualquer jogo de tiro. Fodei a assistência. Cara, acho que o maior burrito que eu fiz vai ter pulado todos os desafios. Ai, cara, tem desafio que eu acho que eu devia em cima. Tá, mas o da 9, pelo menos, é bem... Ai, matei um. Mano, eu tenho que pôr 10 e 9 aqui. Já tô quase terminando. E deixa eu ver o que mais. Ai, co... Com batata mina! Cara, o momento tá fasteregue. Quando eu fiz pra... Se você der uma nave, não fala de qual jogo. Mano, eu não sei esses paranóis de nave de jogo. Eu também não sei. Eu acho que tá vendo que eu tô vendo em inglês. Brima não tá indo nem em inglês, ó. Só um pouquinho. Agora, galera, vocês podem ver como eu sou bom... Morrendo, né? Maravilha. Oh, é mesmo. Maravilha. Oh, é mesmo. Maravilha. Maravilha. Olha aqui... Ah, do cacto level 7. Puta bichão. Olha aí o camuflado, galera. Caio, quero muito o cacto camuflado. Bom, mas galera, esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês pra essa série continuar. Deu o trabalho do capiranga pra eu conseguir todo aquele dinheiro. pra eu abrir aqueles pacotes, galera. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like se vocês querem que continue essa série. Bora tentar bater a meta de um... De onze, não, né? De oito likes. Conto com o apoio de vocês. E é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau.